vou tomar um poquito de naranja tornasol para um detalhe mais oscuro para esta técnica esse naranja tornasol está muito bom e não vai estar manchando aí seu trabalho nas cuentas pinceladas agora o que eu vou fazer? eu vou fazer aqui uma mescla vou tomar aqui esse godete eu vou iluminar pero eu não quero perder o amarillo então eu vou poner amarillo com um pouquinho de blanco dou uma mescladinha e faço a prova ver se vê o contraste ou se vai necessitar de mais blanco um pouquinho mais de blanco sempre pouco a pouquinho aqui é muito importante e importantíssimo apenitas com seu pincel mas apenitas mesmo porque para não matar os caminitos, os raspaditos que aí estão apenitas com seu pincel vamos a cá e nesta parte estou ponendo uma mescla de amarillo com blanco e vou poner também um pouquinho de blanco puro assim para que se vea mais iluminado um pouquinho de blanco puro vou iluminar esta parte também não esquecendo de não tocar a tela para não matar os caminitos vamos fazer o mesmo eu vou iluminar um só o botão não apenas iluminar vamos trabalhar nesse botãozinho aqui por um solo para não estar perdendo tempo e fazer duas vezes o mesmo vamos agora a pintura aqui está mesclada blanco com amarillo blanco com amarillo aqui seguindo as mesmas comidas e um blanquito puro e nesta parte que está mais na frente agora vamos fazer o trençadito vamos tomar o dourado vou tremblando 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 o pomido de pintura assim aqui para o botãozinho para o botãozinho podemos colocar umas raízes aqui também e este trabalho me gusta muito valora muito o trabalho depois aqui também tenho honros para terminar que eu não vou fazer o mesmo também para não perder tempo de la classe para terminar vamos fazer um e 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 Acá vou poner um outro modelito de botãozito Para que você aprenda mais e mais detalhes Estamos ponendo bronze Com golpesitos E vou para lá, para cá, para lá, para cá Vamos poner um pouco de dourado também Ai, 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 qual dourado que está destapado Assim Usamos então bronze, amarillo, nacarado e douradito Quando você ver que secar isso aqui O dourado vai estar brilhoso, brilhoso e vai estar lindo Então, nós temos esta bolsa que foi a classe E a mesma ideia cá Mira, com a mesma flor Nada mais que usei detalhes diferentes É dizer, para que você possa ser uma ou outra Conforme a seu gosto Então, terminando mais uma classe de bolsas Vamos usar aqui Marrenta Violeta Azul cielo Azul elétrico e violeta também E acá tenemos azul cobalto Violeta E ralei um pouquinho de azul elétrico Para as hojas Usamos verde hoja E verde sapo Para as margaritas Eu dei uma base violeta Os pétalitos com blanco E o centro com o color mango Acorde-se que temos todos os paquetes Com cópias, a colores, com desenho Como que eu gostaria que você tivera toda a coleção Olha, vou fazer o pensamento Outro pétalo Vamos pôr o talho Uma hoja para cá Outra para cá Você pode desenhar de hojas Porque a hoja adorna muito bem Qualquer trabalho Listo E vou poner uma hojita cá E acá ponemos las margaritas Para las margaritas Não necessito de desenho Eu vou empezar com la hoja Usando um color verde hoja Vou tomar um pincelote E vou fondear umas três hojitas Mira, a pintura de um solo lado Afuera Eu pressiono Mira, pressiono e ralo Pressiono e ralo Com este apretãozinho E o ralozinho Já vai quedando aí O bordadito das hojas Mira Queda toda a bordadita É dizer, não é uma hoja lisa Eu disse o desenho liso Pero com o pincel E assim vai formando La hoja Bem bordadita Daí eu vou ralando La pintura De afuera Se adentro Vou poner outra vez Tenemos el video Especial de hojas Se usted Quer detallar Massos O ritos Tenemos Um especial de hojas Ensinando Hasta desenhar E coordenación Motora Ralando Isso Vou hacer dos hojas Para ensinar para usted Como hacer con la hoja Que está abajo Como hacer con la hoja Que está arriba Ya está hecho La base Base verde hoja Vou tomar um poquitito Deste verde sapo Toma acá E vou hacer La palmerita Hago isto Mira Hago isto E despues Vou acendo Aqui La palmerita Check 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 Vou formando Mira Presiono o ral E termina O pincel En el aire Uns barrigitos Para cá Esto No vou lavar E vai quedando E vai quedando assim Bien artístico Tomo la pintura De un solo lado E vengo Apenitas Con el pincel Mira Para no quitar Estas raitas Con esto Ya vai quedando Con un terminado Bien bonito Mira Se de eu pressionar Muito No vai quedar bonito Hago esto E unas raladitas Acá Outra vez Blanco Verde lima La palmerita Se abriu E ahorita Vengo Con este clarito Que se vai Mesclando En la palmerita Hago La cinturita Mira Esta hoja Eu quero Que é aqui Arriba Então Eu pongo Vou iluminar Um poquito Mais Es decir Todo que está Arriba Tiene luz Lo que está Abajo Tiene sombra E eu puedo Detallar Acá Um poquito Del oscuro Mira Esta A mi me gusta Assim Que no queda Parejo Esta um poquito Mais oscura Mira que bonita Quedou Vamos hacer Acá Outra vez Sempre pressionando E ralando Si Então Não vou Trabarar Todas las hojas Para no perder Tempo Porque tenemos Todo um pensamento Para pintar Ai Um pensamento Para pintar Que bonito Poder pintar Los pensamentos De repente Estamos aí Com os pensamentos Despintados Deslavados Negro Vamos poner Um colorzinho Nuestros pensamentos Pensamento Em português Se chama Amor Perfeito A mi me encanta Este nombre Também O pensamento Ou poderia ser Pensar Em um amor Perfeito Será que existe Vamos acá Eu vou empezar Pintando Los pétalos Que estão Atrás Después Vengo Por último Eu vou Hacer esto Olha Eu estou Enamorada Desta Estou Encantada Para esto Funciona Muy bien Este pincelote Que es Um pincel Número 12 Pincel Número 12 Mira Eu vou Empezar Mira como Los caminos Que eu vou Hacer Como Traballamos Mira De afuera Hacia dentro Com movimentos Levemente Inclinados Hacia El centro Então Mira Elante Del pincel Também Vai me dando Los bordaditos Del pétalo Del pensamento Para que No quede Algo Liso Recto De una sola vez Pero Toda E com Más Movimento Azul Cobalto Ya Voy Con Azul Cobalto De este Lado Acá Também Ahorita Ya Vou Iluminar No Vou Oscurecer Con El Violeta Mira Vengo Ahorita De Adentro Hacia Afuera Con El Color Violeta El Violeta Se Presta Muncho Munchísimo Para Oscurecer El Azul Cobalto Aglomismo De este Lado Ahora Nada Mas Estamos Dando Base E Sombra Por último É Que Vamos Iluminar Base E Sombra Por último Iluminamos Vamos Ahorita Poner Azul El 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 Mismo Movimento Redondito Levemente Inclinado A Se Centro Del Outro Lado É Tão Facilito Desde Desenhar Ele Pensamento Como Pintar Também Depois Se Está Em Treino Vai Hablar Ai La Maestra Tere Tiene Razón Usando Azul Elétrico Agora Vou Tomar El Azul Cobalto Para El Oscuro Doi Una Secadita Nel Pincel E Vou Tomar Um Color Marrenta Color Marrenta Vamos Pintar Não Há Problema Que Se Mescle Com Restito De Azul Que Tenia Nel Pincel Que É Bonito Vou Uma Pinceladita Acá Outra Acá Pressiono E Vou Também De Afuera Hacia Dentro Tengo Tengo En Pincel No Voy Lavar E Vamos Hacer La Base De Los Botones Também Del Botón Acá Hay Un Solo Botón Acabou Usando Um Poquitito Mais De Azul Acá Isso Ya Tenemos La Base De La Flor E Del Botón Ya Vamos Empezar A Iluminar Muy Facilito Vamos Acá E Neste Pétalo Que Tiene Azul Marino E Violeta Yo Vou Iluminar Com Poquito De Azul Azul Elétrico E Vou Dejar Que Se Mescle En El Mesmo Azul Cobalto Que Está Abajo Yo No Quero Mucha Luz Então Unas Quantas Pinceladas De Azul Elétrico Agora O que Eu Vou Hacer Acá Tendemos Dos Pétalos Não Se Pode Quedar Dividido Assim Então Hacemos Esto Acá E Eu Vou Sobreponer Um Petalito Arriba Del Outro Então Este Quedou Atrás E Este Quedou Arriba Agora O que Vamos Hacer Eu Quero Hacer Este Petalito Levemente Inclinadito Dobladito Hacia Frente Então Como Vamos Hacer De O Oscuresco Acá Dando Unas Trembladitas E Ralo Hacia Barro Levemente Difuminado Voy Hacer Lo Mismo Del Outro Lado Mira De Eu Tomo La Pintura De Um Solo Ladito Dois Nas Trembladitas E Ralo Hacia Dentro Hora De Eu Tomar Um Poquitito De Blanco Sempre Vamos Ponendo Pouco A Poquito Uma Esquinita De Blanco E Vou Ponendo Ele Oscuro Ralei Hacia Dentro Ele Blanquito Vou Ralar Hacia Fueira Hacia Arriba Mais Um Poquito Acá No Vou Matar O Oscuro Vou Trabar Con O Blanco De Um Ladito Del Oscuro Acá Também Tendemos O Mismo Problemita O Que Eu Vou O